As reformas constitucionais hoje com José Maria Trindade. Olha, este debate no Congresso sobre reformas constitucionais é polêmico e muito importante. Além, evidentemente, das mudanças, há sinalização para o mercado de robustez do governo e da economia. As reformas tributária e administrativa estão sendo discutidas, mas é que agora os líderes desconfiam que o governo do presidente Jair Bolsonaro não quer nenhuma das duas reformas. É isso mesmo, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, diz que quer uma posição clara do presidente Jair Bolsonaro, principalmente sobre a reforma administrativa. É um olhar novo para o Estado e a estabilidade do servidor público que está em debate, e isto, politicamente, é muito pesado. O presidente não quer levar isso para 2022. Se o governo não quer a reforma administrativa, aí o que era difícil fica impossível. Mas é que os senadores não querem malhar ferro frio e, por isso, exigem uma explicação do governo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, saiu na frente e foi claro ao presidente do Senado de que é verdade de que o presidente Bolsonaro não faz muita força pela reforma administrativa, não. No popular, poderia dizer que a reforma subiu no telhado, viu? De Brasília, José Maria Trindade.